Olá, galerinha! Mais um vlog no canal! Resolvi gravar vlog, resolvi gravar agora, não teve bom dia e tal, mas assim, vocês só perderam o bom dia, café da manhã e eu me arrumando. Já teve sempre vários e eu falo muito quando eu tô me arrumando, então nada demais. Vou fazer esse vlog pra dar uma compensadinha vocês, pra não ficar tão ausente e também pra falar como que eu tô, né? Recebi tantas mensagens de carinho, muito obrigada. Eu tô super bem, gente. Eu parei realmente pra não piorar, tá? Eu tô ótima, mas eu sinto que eu tô no Matrix, desviando dela, entendeu? Outro elevador, não consegui falar no outro. Vim no Dentriusco, ontem eu fiz radiografia, eu dei uma trincadinha num dente, fecha pra poder falar no meu vlog. Deu uma trincadinha no meu dente, então eu fiz radiografia pra poder falar se não deu nada demais pro dente e a gente vai orar pra quem não tenha nada demais. Aí eu só vou arrebentar ele e vai ser só isso, com a glória do Senhor Jesus, que eu sou teu favor de dentista. Ambuluquias. Bom, vamos organizar melhor, né? Eu só fiz elevador, elevador, porque na hora eu falei assim, ah, a gente vai fazer um vlog. Fui lá no dentista, já resolvi três mini carinhas que eu tinha, eu fiquei muito tempo sem ir no dentista. Enfim. E aí depois, na outra semana, eu vou fazer o dente que quebrou mesmo, porque eu fui pra ver um dente que deu uma lascadinha, só bem pequenininho, graças a Deus. E aí acabou achando mais umas, né, três carinhas ali. E aí semana que vem a gente vai fazer mesmo o dente, mas tá tudo certo, tudo sob controle. Pra vocês entenderem um pouco só, né, eu tô ótima, gente, tô muito bem, como eu falei, né, mas é isso, eu sinto que eu tô desviando dela, entendeu? Então assim, eu tô me resguardando pra não piorar. Por que que eu cancelei os provadores da semana? Porque da última vez que eu fiquei ruim, eu tava, tipo assim, tava bem, fui gravar. Só que, gente, no provador, você desgasta muito o corpo, tipo, eu ia fazer 15 trocas de roupa e você ainda fica pelada no meio do provador, né, e ar-condicionado. E aquilo, tipo, parece que não é nada, mas quando eu cheguei, tipo, eu cheguei acho que com febre aquela vez, ruim. Então eu falei, eu quero ficar pior. Falei, então é melhor eu sossegar meu rabo em casa, ficar de boa, não ficar forçando muito o corpo, né, até porque eu também já tava com a coluna prejudicada, né, acho que eu não mencionei aqui, mas talvez eu tenha falado no louco da semana, não sei. Mas eu machuquei minha coluna na academia, já faz três semanas, mas eu resolvi mesmo com quiroprata, na semana passada. Tipo, e não é que resolveu, e ah, ele resolveu na hora e tava tudo bem. Não, ele colocou tudo no lugar e demorou uns quatro, cinco dias pra melhorar. Faz dois dias que eu tô bem, agora que eu falo, nossa, tô com a coluna zerada, hoje e ontem. Então, é um processo, né, foi um processo. Aí eu falei, cara, eu não quero ficar, né, meu corpo já, eu senti que, sabe assim, ele já tava precisando gastar uma energia pra curar a minha coluna. Eu falei, putz, se eu demandar dele mais ainda energia, aí ele se pana de vez. Então, foi isso que eu fiz. Fiquei quietinha e tô tomando uma bateria de remédio. Bateria não, né, tô tomando em misolida, porque tô sentindo que a garganta tá querendo ficar ruim, mas ela não tá. Porque eu já tomei logo de cara. Às vezes, à noite, eu sinto umas tossidinhas, assim, chatas, sabe? À noite sempre é ruim, né? E eu... Catarro, às vezes. Tipo, se eu tirar do fundo, assim, ele sai, sai, sabe? Mas eu tô tomando Naldicon e nem misolida. É isso. Aí, à noite, eu tomo um chavito também. E acho que eu... Acho, estou com fé que vou sair dessa ilesa, assim, né? Realmente não vai piorar. É que agora, eu acho que, como o meu irmão falou, eu acho que a tendência é só melhorar. Já que, tipo, o corpo tava dolorido na quarta, inclusive. Eu tava sentindo um pouquinho de dor no corpo, no pescoço, sabe? Mas agora eu tô ótima de corpo, tô bem. Então, oremos, segurando aqui na mão de Deus que tá tudo certo e que daqui pra frente só vai melhorar mesmo. Mas, ainda assim, não tô querendo abusar muito. Então, ontem eu só saí pra fazer a radiografia do meu dente, hoje eu só tô no dentista. Eu vou atender online mais tarde. Agora eu vou fazer uma foto, então eu vou me trocar. Vou fazer uma foto lá fora, ou não sei, no estacionamento, ou no prédio, eu não tenho certeza. Vocês gostaram muito de uma foto que eu fiz aqui na escadaria do prédio. Talvez eu faça alguma coisa, ou vou pro estacionamento, enfim, é que o estacionamento é bem escuro. Vamos ver, eu vou pensar em alguma coisa. Então, vou fazer isso agora, porque o Rafael já falou que você tá com fome. E... Eu também tô. Então, eu já vou me trocar, a gente vai rapidinho fazer as fotos. Só vou ver se minha maquiagem não saiu do dentista, né, pra dar uma... Vai refazer ela um pouquinho. E é isso, gente. É... Não sei como vai ser, já deixa eu avisar, que eu não sei como vai ser o looks da semana. Eu estou com o plano de amanhã ficar também, sossegar o rabo em casa, e amanhã só jantar a noite fora. Só quero comer um lanche, que eu amo no shopping. Só isso. E aí, vai ter lookinho, então. E aí, também, se eu seguir bem, tem lookinho do domingo, né, na minha mãe. Se não, nem look da semana a gente vai ter segunda. Mas, não tô contando com isso, a gente vai dar tudo certo. É... E vou ficar cada vez melhor. Estou aqui já trola arrumada. Rafael, dá oi pro meu vlog. Tô gravando vlog. Oi, vlog. Pra as meninas não ficarem abandonadas. Uma coisa é ficar sem vídeo, outra é eu não poder ir pro provador. Coisas diferentes. Vou fazer essa foto aqui. Como eu tô com uma botona, bem urbana, a ideia é... Não sei se vai dar certo. Fazer no estacionamento. Eu vejo umas fotos no estacionamento, acho que fica tão legal. Só que andar primeiro, menos um, menos dois. Acho que tem mais um novo aqui. Depois a gente vê também, né? Enfim, aí a gente vai tentar primeiro no estacionamento, que ainda não fiz. E qualquer coisa, depois a gente vai pra escada. Que eu já fiz foto na escada. E dá certo. Fica legal, né? Falando a mensagem que chegou o cartão da Wise. Ah, que legal. Terminamos. Dois minutos, né, amor? Rapidinho. Rapidinho. O filmmaker. Ficou bem legal. Filmmaker muito bom. A modela boa também. O lugar deu certo também, porque tinha uma luz bem na frente do portão, né? É, bem na frente do portão. Então a gente conseguiu encontrar um lugar com um negócio bem conceitual. Mas achei que ficou legal. Porque eu tô com uma botona, não sei se vocês vão conseguir ver. Muito de guerra. Tipo, muito urbana. Eu falei, ah, o que eu quero fazer? Vai ficar legal. Coloquei um negócio atrás do meu celular pra ficar segurando. Acho que eu vou acabar desistindo ele já, já. Porque eu vou colocar em todo o resto. Dá uma atrapalhada. Por isso que eu não gravei ainda lá na... Com o meu suporte, né? Com certeza vai dar ruim. Bom, são... Duas e meia. Eu tenho cliente aos três. Então eu vou já organizar aqui. Ligar o computador. Tá só passando esse programa. Eu almocei arroz-feijão e almôndega na airfryer. Aff, eu amo almôndega. Tô bem carnívora, na verdade. Não sei se esse vlog vai ficar... Ai, que luz horrorosa. Foca no lugar certo. Não sei se... Não sei se esse vlog vai ficar tão interessante. Porque... Depois da minha... Do meu atendimento. Acabou e já vão ser, tipo, cinco horas, né? Eu já tenho que começar a pensar em finalizar o vlog. Na verdade, eu tô pensando... Eu sou espírita, né? Pra quem não sabe. É... Eu vou... Ai... Meu templo novo. Novo não, né? É o templo que eu comecei, inclusive. Lá em São Caetano. Aí eu deixei de ir o tempo. E eu quero... Quero ir lá de novo. Toda vez que eu quero ir lá, tá nas férias. Aí agora eles voltaram semana passada de férias. Semana passada eu fui no meu... Aqui de Santo André mesmo. E aí essa semana eu queria ir lá. Então é hoje. Dá uma preguiça. Porque é bem demorada a noite toda, sabe? Vai lá, pega a senha. Ir lá, mas vai lá. Tão legalzinho. Acho que eu vou mesmo. Então eu tenho que sair daqui... Umas dez... Não. É, eu vou sair daqui umas... Comecei a entregar a ficha às seis horas. Certo? Você já sai daqui cinco e meia. O que eu vou fazer? Vou encerrar aqui meu aprendimento. Encerrar o vlog. Editar, subir. E aí, a hora que eu for, eu fui. Ou, tô pensando, será que eu emendo com amanhã? Posso emendo? Amanhã não vai ter nada de interessante. Mas eu vou fazer várias coisas que vocês gostam. Organizar as coisas que vocês gostam, né? Acho que eu vou fazer isso. O vlog não vai pra hoje. Sexta-feira quase ninguém assiste também. Resolvi. Vou postar esse vlog domingo, acho. Um sábado à noite. Um sábado à noite. Não sei. Vou pensar. Mas... É que hoje não tá muita coisa, né, gente? Foi, literalmente. Eu acordei, me arrumei. Fui pro dentista. Vim pra cá. Na verdade, eu gravei um vídeo antes. Vim pra cá. Tirei foto. Almocei. Não vou atender. Blocos de coisas, sabe? Vai me estourar de novo. Acho que é isso. Eu tô com pouca coisa até agora. E eu gosto de vlog um pouquinho maior. Então, vou amanhã. Até amanhã, eu acho, gravar. Aí vocês ficam aqui mais comigo também, né? Lembrei de uma coisa que eu não falei com vocês. É... Duas coisas, na verdade. Acho que eu não falei, né? Não sei. E aí, meu filho? Ah, tá sem um negócio. Tô sem um mouse. Eu... Me tornei a pessoa que eu não queria me tornar. Mas eu tô num... Momento da vida com perfume. Vocês gostam desse assunto, né? Eu não sei se eu falei aqui. Acho que eu não falei. Que eu tô trocando o meu cheiro. Não tô gostando do que eu tava usando. O meu era o Glamour. Muito tempo eu usei ele. Depois eu parei um tempo. É... Voltei a usar, mas não tô me encontrando mais esse cheiro, sabe? Eu gosto mais de um outro que eu uso. Que eu comprei quando eu fui. Quando eu fui pra Argentina. Não comprei lá, mas tipo, eu saí. Fui pesquisar os preços. Não tava valendo a pena. Acabei comprando aqui. Logo eu comprei. O... Idoli. É o outro. Qual que é o nome, meu Deus? Amanda, como blogueira de perfume, você tá nota 2. Peraí que eu vou pesquisar aqui. Idol. Acho que é Idol que fala. Idol Intense. Eu gosto sempre dos Intenses. E... Eu gosto muito dele. Muito, 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 muito. Ele é caríssimo na menina. Nossa senhora. Eu tenho um pouquinho de dó de estar. É... Caro, assim. Assim, dar o dinheiro num perfume, sabe? Porque ele tá durando até agora. Porque eu não usava ele todo dia. Se eu tivesse botado pra usar todo dia. Ia. Mas, pesquisando. Eu acho que eu até encontrei outro perfume que eu gosto mais. Agora. Mas eu gosto dele. Ele é um bom. Eu tô usando o meu, tá acabando. Que é o Glamour, né? Falei pra vocês. Era o Glamour, tá acabando. E aí, comprei agora. Aí, fui pesquisando. Nessa de pesquisar. Tô gostando de vários. E eu descobri uma marca que se chama La Rive. Eu descobri na Renner. Mas vende na C&A, na Chuelo, enfim. E comecei a cheirar lá. E comecei a gostar de vários. Porque, na verdade, eu mudei. Sabe? Eu, tipo, sempre gostei muito do Glamour. Que é bem levinho. E aí, eu usei o Idol. Da Idol, enfim. Eu usava só mais pra noite. O perfume é um pouco mais forte. Mas eu tô agora nessa vibe de perfume mais forte. E... Eu divido com vocês porque eu não tô com nenhum meu. Ainda não decidi qual vai ser o meu cheiro. Mas quando eu chegar, vou comprar mais outros. Até no momento, eu só tô com... Esse Idol Intense. Tá acabando o Glamour. Eu vou mostrar pra vocês. Mas ele já tá... No fim da vida. Ó. Ele tá no fim da vida já. Mas eu vou acabar com ele. Mas eu uso mais pra coisas de dia a dia, assim. Sabe? E agora eu tô com esse daqui que eu amei. Glamour Diva. Gente, eu amo a linha do Glamour. E eu tô considerando comprar o Glamour Black. 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 Que eu gosto. Mas eu tô com esse daqui hoje. Nossa. É muito cheirosa. E, enfim. Eu não gosto muito de ficar com vários. Não gosto. Mas eu não escolhi ainda um. Então, eu vou testando. Vou pegar o Glamour Black também desse. Tem o La Rive que eu quero testar, né. São uns três, assim, que eu gostei muito do cheiro. E eu vou, provavelmente, comprar os três, tá? Então, eu vou ficar com uma mini coleção, assim, de perfume, né. Pelo menos uns cinco, seis eu vou ficar. Tô até pensando em comprar uma bandeja e colocá-la aqui. Ai, Amanda, compra pouquinho e tal. Mas eu quero... Sabe quando você quer testar? Você quer viver? Você quer usar vários dias? Então... Eu vou. O La Rive é baratinho também, gente. Então, eu vou comprar. E também eles são bem muito parecidos. Pode ser que eu vire essa pessoa não ter um perfume só. Não sei. Tô nesse momento. No momento, sem saber, com perfumes. Ai, mas é muito bonzinho. Mas eu já não... Eu gosto dele muito. Mas eu não me identifico mais, sabe? Eu tô amando que hoje eu tô com esse cheirinho. Tô me sentindo... Meu cheiro mais, sabe? Enfim. Tudo isso pra falar que eu acho que eu não vou ser mais a pessoa de um perfume só. A não ser que eu vou começar a testar eles e aí eu falo, nossa, mas esse pra mim, entendeu? E aí eu vou descobrir. Mas eu quero esse processo. Eu gosto do processo, gente. Eu quero o processo de descobrir, entendeu? O La Rive, ele é uma linha que pega lá, né? As essências. Ele é tipo uma inspiração dos perfumes, de vários perfumes importados, né? Tem de vários. E aí cada um tem um gosto, né, gente? Não adianta. Quando eu falei isso no Instagram, a maioria gostou, tá? A maioria falou que experimentou, que gostou, que é muito bom, que a fixação é boa, que o cheiro é muito parecido realmente com o original. E teve, acho que, uma ou duas pessoas que falou que tinha um cheiro muito forte de álcool e que a fixação não era boa. Eu vou falar a minha micro experiência com esse perfume. Eu experimentei no pulso. Dois, porque eu fiquei muito na dúvida. Acho que eu vou comprar os dois, por finais das contas. Eu lavei minha mão, minha amiga. Lavei. Pra sair o cheiro, porque eu não gosto de ficar com o meu perfume, sentindo outro cheiro. Fica muito confuso, fora que é um ótimo gatilho para a dor de cabeça, né? Pra enxaqueca. Então eu lavei, 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 lavei. Ele ainda estava cheirando. Eu ainda senti o cheiro, assim, do perfume, sabe? Então, eu, pra mim, parece uma... Isso parece uma ótima fixação, não é mesmo? A partir do princípio, que eu não vou ficar me esfregando durante o dia. E pra ser bem sincera, gente, eu nunca tive problema com fixação de perfume, tá? Eu não sou uma pessoa que sua muito, né? Que faço grandes atividades, assim, durante o meu dia. Então, por exemplo, o próprio Glamour, né? Que é um da Colônia. Pra mim, é ótimo. Não sou uma pessoa que valoriza muito perfume. Então, eu não sou aquela pessoa que faz questão de pagar 500 reais num vidro de perfume pra falar que ele... Ah, mas é o cheiro... A luz não tá boa. Não faz isso comigo. Por que que... O que que tá acontecendo? O foco, ele tá pra você focar. Fiquei mais transparente do que eu sou, né, galera? Vamos lá. Vamos ajudar a titia. Bom. É... Eu não sou essa pessoa que... Eu sou pegada... Gente, eu não sou a pessoa da marca. Vocês entendem? Nunca fui. Eu não tenho esse apego com marca. Ah, mas é de marca. Se eu gostei do cheiro, tanto faz se é de marca ou não, entendeu? Eu não vejo valor nisso. Não jogo quem vê. Mas eu realmente não vejo. Então, pra mim, é literalmente indiferente. É... Eu tô com um aí caro, né? Caríssimo esse da Idol. E é isso, tipo... Pra mim faz diferença mesmo. Tô amando esse aqui hoje. Tô preferindo mais esse do que o da Lancome. Ele é mais forte. O da Lancome não é tão forte assim, sabe? Ele é forte comparado com o da... Do Glamour. Mas aí, tipo, Glamour muito levinho. Mas ele é muito leve. Aí o Idol aqui... Deixa eu pegar ele. Pra ninguém falar que eu tô mentindo, né? É esse aqui, ó. Vai, dólar. Comprei. Eu não lembro onde que eu comprei. E eu viajei... Em novembro. Eu acho que eu comprei alguma Black Friday. Tô pensando aqui. Eu peguei ele com desconto. Então, é tipo esse aqui bem levinho. Esse aqui da... Tá indo, tá vendo? Mas já tem... Quanto tempo, gente? Vai fazer... O novembro faz dois anos que eu viajei pra Argentina. E aí, o Diva. Nessa ordem, né? Que são os mais intensos. Mas eu tô na boiola do Diva. Então, assim. Eu vou ficar com esses três. E tô pensando em comprar aí mais uns três. Ou quatro. Então, a gente vai ter aqui um kitzinho de perfumes. Aí eu vou poder fazer o vídeo dos meus perfumes. Tudo que vocês gostam que eu mostro, sabe? Mas, assim. A minha ideia é... Comprar agora. Experimentar. Esses. Mas pra decidir, em algum momento, ter um perfume chamado meu, sabe? Mas, por enquanto, por um ano, sei lá. Eu vou ir testando, experimentando e vendo o que você se identifica. Eu acho que perfume não é tão simples assim de você escolher, sabe? Ah, e testam de ver. Acho que não é muito assim, sabe? Eu gosto de ir testando aos poucos. Eu gosto de ir vendo. Eu gosto de ver o que as pessoas vão falando quando sente meu cheiro. E aí, você... Realmente. Pra quem gosta de ter um cheiro só, tá? E é como funciona pra mim. E aí, sim, você bate o martelo e fala. Ai, acho que é esse o meu cheiro mesmo. Então, também não vou comprar rolonzinho. Apesar de ter sido uma ótima ideia pra quem falou. E teve gente que falou de Decante. Acho que tem um lugar que chama Decante. Que eles fracionam o perfume original. Como eu falei, realmente, eu não me importo. Tipo, gente, é 30 reais. Acho que é 1ml. Eu vou testar uma vez, né? Esse perfume. Então, eu prefiro comprar. Acho que é, tipo... Achei o da La Rive. Acho que no Mercado Livre por 70 reais. 80 reais. Eu vou comprar eles. Eu vou comprar, tipo, uns 3 deles. Pra ir testando. Eu já sei os que eu gostei, assim. Que eu já dei uma cheirada, sabe? Na Rê, né? E é isso. Aí, depois, acho que eu vou comprar o Black também. Que eu gosto muito. Eu senti... Fui lá buscar meu Odiva. E eu senti o cheiro do Black. Falei, mas eu gosto do Black também. Então, é isso, gente. Eu tô nesse... Ai, ele ficou em pé. Eu tô nesse momento de perfume. E... Que outra coisa que eu ia falar? Alguma outra coisa que eu ia falar? Agora eu esqueci. Ah, tô ansiosíssima pra colocar Mega. Vocês estão sabendo? Eu falei lá no Instagram que eu vou colocar Mega. Porque eu tenho, tá, gente? Eu só vou colocar porque eu tenho. Eu tenho cabelo. Então, vai sair barato. Se eu tivesse que comprar cabelo, que é caríssimo, eu não ia colocar. Tá? Mano, por que você vai colocar? Porque eu quero mudar, gente. Não aguento mais essa cara. Já deu. Sete meses. Né? Não dá. Então, eu tô pensando em colocar agora no final do mês, comecinho de setembro, algo assim. Porque tem aniversário do Rafael em setembro. E aí, já vai ser um mês antes da gente viajar. E na viagem, eu acho que eu quero estar diferente. Tá vendo assim? Diferente. Esse cabelo vai demorar uma vida pra crescer. Ó, porque ele tava muito curto. Ele começou a... Ó, ele tá muito curtinho. Porque aqui, esse lado foi meio que raspado, né? E agora também, ó, ele tá pegando aqui na orelha. Ele fica, às vezes, levantado. Hoje, acho que como eu lavei ele ontem, ele tá ainda ajeitado. Mas, né, às vezes, no segundo dia que eu não lavo, porque eu não lavo todo dia o cabelo, às vezes ele já não fica tão ajeitado, sabe? Enfim, e mudanças me animam, né? Eu preciso confessar que eu me vejo, às vezes, de cabelo comprido, eu não me enxergo tão que eu sinto. Mas, enfim, mudanças sempre me agradam muito. Muito. Então, é um tempinho, talvez, eu fico mais uns seis meses só com ele, e aí tiro, e aí já cabelo cresceu um pouco, aí eu já curto ele, já curto ele e curto do jeito que eu já normalmente gosto. Enfim, eu sempre me animo muito com mudanças. E aí, nesse dia, eu acho que eu vou gravar pra vocês, tá bom? Tudo bem, Tuila? Tudo ótimo. Melhor agora que a gente vai fazer isso, porque eu tô esperando isso há tanto tempo. Vai ser uma mão na roda, vai te ajudar bastante. Assim, e deixa eu te falar. Ah, sabe que eu sou sincera, né? Ah, pode ser. Minha vida tá terrível. Tá, é que você sabe, né? Então, não. Eu tava, assim, ter noção eu já tinha. Tanto que quando eu fui fazer a coloração com você, eu perguntei, né? Tipo, ah, como é que vai tá lá pra agosto, setembro, né? Porque eu quero fazer. Sim. Aí, eu tava tirando as fotos, né? Do exercício. Tipo, ah, tira fotos dos, assim, looks que você mais gosta. Ai, das peças que você mais gosta. Eu fui vendo e tava tão triste. Aí, eu falei, gente do céu. Nunca foi. Eu nunca fui uma pessoa muito estilosa. Ok. Tudo bem. Mas, assim, eu achava que ainda era um pouco ok. Não sei se foi a pandemia que acabou, sabe? Com tudo, com o pouco que tinha. É, assim, sabe? Não sei se foi a última parte do... Colocar a última, sabe? A última martelada no caixão. Tipo, tá! Sim. Acabou. Não sei. Só sei que eu fui olhando e eu fui falando, gente, que terror. É. Eu até, eu fiz exatamente, acho que, 15 looks. E, assim, eu tirei só geral. Eu fui montando e eu não sabia dizer qual que era o favorito, qual que não era. Eu falei, eu vou tirar as 15 fotos. Depois das 15, eu vejo quais são as menos piores. E aí, eu falo que sou bem só. Mas você não achou que ver a foto é diferente do que você tá lá no dia a dia? É muito. Eu falo pra vocês. Eu sempre falo, gente, tira a foto. Sabe por quê? Hoje em dia, eu tenho até uma resposta pra isso. No dia a dia, a nossa régua tá muito baixa. Porque a gente tá com pressa, a gente não tá com tempo. A nossa régua tá lá no chão, entendeu? Então, a gente meio que aceita... Como pode sair outras coisas. Exato. A gente meio que aceita aquilo do jeito que tá. Quando você tira a foto e para ali uns 5 minutos pra pensar, você fala, meu Deus, podia ter melhorado tanto. Podia ter feito uma coisa tão melhor. Podia ter saído tão melhor. Não acredito que eu tô saindo desse jeito, né? As pessoas me veem desse jeito. Ai, gente, eu cestou aqui em casa. Mesmo. Não vou sair. Não vou mais onde eu falei que eu ia, né? Eu não vou no centro. Porque... Minha cliente terminou agora. Eu não sei se meia do tato. E aí... Deixa eu colocar isso daqui. E aí até... Ai, o que que eu fiz? Vou colocar, vou colocar. Até eu chegar lá vai ser 7, 7 e 10, pra pegar a senha, pra ser atendido. Eu sinto como essa 7 e meia, já teve uma hora de senha, enfim. Eu tenho que sair daqui umas 5, tinha que sair daqui umas 5 e meia, 5 e 45, sabe? Já tá muito tarde. Então... Vai ficar pra... Senão você tinha que chegar muito tarde. Vai ficar pra próxima. E ainda começou a chover. E eu não tô naquela, né? Tô... É... Fugindo do meu resfriado. Então... Como disse o Rafael, tudo... Tudo colaborou pra ficar em casa. Não é pra sair mesmo, né? Falei, pois é. E... O que que eu ia falar? É isso. Agora assistou. Não tem uma nada. Eu ia editar vídeo, mas como eu decidi... Acho que eu vou liberar domingo esse blog que vocês estão assistindo. Vocês estão assistindo no domingo. Porque aí tem mais coisa também, né? O que foi? Você quer comer? É? A outra lá também. Quer comer? Eu quero pôr esse chinelo pra lavar. E eu tô com esses novinhos. Mas eu não sei como que eu lavo isso, gente. Vocês sabem. Tem que lavar na mão? Enfim. Eu fico andando com ele. Esses dois ficam de backup. Ai, preciso vir aqui depois limpar. Vou dar comida pra eles. Vocês querem comer? Aí eles vão indo lá pra porta. Ó. O que foi? Hã? Aí, ó. E aí? O que foi? Bom, agora... A gente vai fazer o que a gente mais gosta. Bom, o Rafael... Eu não sei o que eu fiz. Eu criei um monstro. Eu criei um monstro. Ele não gostava de vinho. Agora... Eu tenho que segurar que se deixasse... Ele tomava vinho todo dia. É ou não é verdade? Não. Se você pudesse. Quinta, sexta, sábado. Eu criei um monstro. Mas, enfim... Ainda bem, né? Porque eu gosto. Mas hoje em dia eu acho que ele gosta mais do que eu. É... Você tava doente semana passada? É. É que eu não esteja tomando remédio agora, né? Doente de cabeça. Não, você tá com dor de cabeça. Mas... É... E a gente também acho que se encontrou no vinho, né? Vinho rosê, vinho branco. A gente gosta. O tinto já não... Não anima tanto, né? Mas ele gosta, né? Ele tomou. Ah, semana passada você tomou. Na pizzeria. Na pizzeria. Vinho tinto. Bem doce, né? É. Bem desladinho, né? Mas com comida o vinho tinto ele desce, né? Que a gente normalmente não tá... A gente bebe assim, ó. Com esses bilisquetezinhos. Até que isso aqui são bilisquetes bem fortes, né? Dá pra descer com o vinho tinto. Mas, enfim. A gente tem comprado... Precisa encher mais, inclusive. A gente tem comprado os rosês e os brancos. Que descem fácil, descem gostosinho. Descem muito bem. E aí? A gente vai... É isso aqui que você quer que eu assista? É. Ah. Um exercista do papo. Ah, não sei. Não tô na pegada desse filme de possessão. Eu acho que eu prefiro continuar assistindo a série que a gente tava assistindo do que assistir esse filme. A gente tá assistindo a série Echoes. Minissérie, na verdade, não é série. Não sei. Acho que eu prefiro a série, amor, do que isso. Círculo fechado. Steven Soderbergh e suspense complexo acompanha as consequências de um sequestro fracassado que se põe em segredos. Ah, esse parece ser bom. Mas eu prefiro terminar uma série e começar a outra. A gente vai ficar andando com duas séries? Não gostou, senão obrigada a nada. Sei lidar. Não, eu quero finalizar ela. Eu quero entender. É que eu achei que ela tava... Ontem tava... Não quero dar spoiler. Mas... O que que eu vou... Não sei explicar. Tava me dando uma agonia, entendeu? Vou falar com ele, senão eu vou dar muito spoiler pra vocês. Mas a série parece ser boa. Ah, outro perturbando os bichinhos. A gente pede um... O que que é? Rodízio? Rodízio mexicano. Rodízio mexicano. É rodízio? Não tava falando de rodízio, mas... É um kitzinho mexicano aí que vem umas cocitas com... Ajuda aqui, amor. Abre aí, depois. Vem um molhão. Não sei por que tanto molho, mas tudo bem. Ah, aqui tem nachos. Sabe Deus mais o que tem aqui, ó. Mas tem um monte de cocita. Vamos comer mexicano enquanto... Ah, tinha uma série que eu falei, ó. Ecos. Estamos assistindo. Estamos no... Quinto episódio. São só sete, não são? Ah, que ótimo. Eu não tenho muita paciência pra minissérie, gente. Eu quero que acaba logo, entendeu? Bom dia, vlog. Já são umas 11 horas. Eu acordei. Tomei café? Tô aqui no sofá desde então. Na verdade, eu dei uma... Antes de tomar café, inclusive, eu dei uma geral na cozinha aqui. Tava uma sujeira. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sou muito de passar pano de chão. Confesso, tá, gente? Aspirador eu passo quase todo dia. Um dia sim, um dia não. Quando eu vejo que tá precisando, eu passo. Mas pano de chão, como a gente não tem o hábito de andar com sapato dentro de casa, eu não passo. Mas a cozinha... Tava uma sujeira. Eu não sei se alguém pisou em algum lugar, enfim. Aí eu passei pano de chão lá. Cozinha, hora de serviço, enfim. Ainda vou dar uma passada de superador na casa. Porque tava com um pouco de pó. E eu passei ontem, tá? Mas tem uns pelos, né? Tem dois gatos, tem um cachorro. É isso. Vou fazer isso ainda. Mas eu acabei ficando aqui. Porque eu fiquei fazendo uma comprinha do nosso novo parceiro. Vou mostrar uma nova parceria por aqui, hein? Não conheço. Vamos conhecer juntas. E aí, quando aparecer, eu falo, né? Em breve, em breve. Porque aí acho que vai ter cupom de desconto também. Gente, olha, eu tô com muitas expectativas. As expectativas foram criadas. Não acho... Bom, como tudo, tá? Eu não acho que tudo que as lojas vendem... Tudo que eu falo que isso é bom. Tem um monte de roupa... Assim, tem várias. Não um monte, né? Mas tem várias roupinhas marromena na C&A. Várias na C&A. O Urbanic também. Tem muitas coisas que eu não gosto. Não adianta. Mas é o que eu falo pra vocês, né? O Urbanic, tudo que eu comprei. Tudo que eu escolho. 10 de 10. Sempre deu certo. A Shein, eu compro com um pouquinho de medo. Porque nem tudo já deu certo, né? Teve coisa que não deu tão bem. E isso que eu sempre tenho o mesmo critério de escolha, né? Então, veja. Se eu mandei bem na Urbanic, é que a Shein dá uma enganada melhor ali. Que ela conseguiu me enganar. Eu comprei vestido blazer e achei o tecido bem marromeno, sabe? Tanto que eu nem consegui muito usar. Faz um tempo já que eu comprei. Eu usei esses dias. Um dia desses aí, um desses. Mas o outro eu ainda não usei. Passei. Passado, ele dá uma melhorada. Mas é um tecido que eu acho que pega muito pelo. Amassa com uma certa facilidade. Enfim. Eu gosto mais daquele tecido mais alfaiatado, sabe? De poliéster. Mas eu acho que é poliéster também. Por isso que eu não gosto de falar de tecido. Porque não adianta. Poliéster tem, assim, uma infinidade de tipos de tecido. Que a composição é poliéster. E o tecido mesmo de você tocar é diferente, sabe? Enfim. Mas eu gosto daqueles tecidos que eu amassam tanto, sabe? Esse da... Esse da Chinha eu achei que eu amassou bem. E... Também acho que tem várias roupas mais simplesinhas nessa marca aí que eu vou conhecer. Mas eu uso sempre o mesmo critério. Tento pegar algumas coisas... Aquela coisa com tweed. Umas coisas mais alfaiatadas. Enfim, né? Coisa que eu gosto mesmo também, né? Então, não tem muito como. Eu sempre falo, gente... É... A gente nunca é sobre o valor. Gente... Melhor negócio pra mim é falar que eu comprei um negócio lindo, maravilhoso, que eu amei por 5 reais. Sabe assim? Eu acho um negócio da China. Maravilhoso. Fui num brechó, achei um negócio muito legal. 3 reais. Mas, porra! Sabe? Eu sou essa pessoa que eu adoro falar que eu paguei barato. Então, nunca é sobre preço. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Mas é sobre aparência. Você pode estar com a roupa mais barata do universo, mas ela não pode parecer barata. Sabe? Assim como você pode pagar caro num negócio que parece barato. Eu já fui em casa de cliente e tirei um vestido, ou dois, nem lembro, da farm. Ela falou, mas é da farm. Eu falei, não importa, tem cara de barato. Parece que você comprou lá na feira. Você entendeu? Então, feira é modo de falar, tá, gente? Feira, tipo, sabe essas feiras que vêm de fruta? Feira de fruta, verdura, que tem pastel. E aí, às vezes, tem uma outra barraquinha de roupa. Nunca é muito legal. É muito difícil, né? Lógico que tem um monte de feira de roupa que é muito legal. Muito. E tem feiras de roupas chique até. Enfim. Vocês entenderam, né? Não vão complicar minha vida por nada, pelo amor de Deus. Mas ela só não pode ter carinha de barato, sabe assim? De que você pagou barato, que o TC tem cara barato. Esse é o problema. Então, eu tomo esses cuidados, porque eu acho que todas essas lojas têm um pouco... Pelo menos um pouquinho desse tipo de coisa, sabe? Reacheiro também, enfim. Na verdade, tem sempre que aprender a escolher. Porque todo lugar está suscetível a vender algo que não é muito legal. Mesmo lojas de marca, né? Quantas pessoas a gente não conhece rica que se vestem mal? Então, também, se vestir bem não tem nada a ver com o valor. Eu estou com uma afta. Na ponta da língua. Nossa, que coisa chata. Bom, sabe o que eu estou assistindo? Uma das coisas que eu mais gosto de assistir, então, assim... Por isso que eu também penso em fazer vlogs. Porque eu assisto muito. Bruno Heróis. Eu gosto. Gente, eu assisto meio que mais ou menos as mesmas pessoas, né? Tome, no YouTube. Eu assisto a Bru Heróis, porque ela faz bastante vlog. A Kaká, eu assisto. E só assisto só os vídeos de vlog dela. Eu não gosto daqueles de bate-papo, arrume isso comigo. Não gosto. O que mais? A Ritinha, eu gosto muito. Assisto quase todos dela. Quase tudo que ela posta. É que, às vezes, eu não consigo acompanhar... Ah, não. Não assisto provador. Ah, eu não assisto provador de ninguém, gente. O provador não é... Como eu estou... É que, assim... Não é que eu não gosto. Eu estou sempre no shopping. Eu estou sempre vendo as coisas. Então, eu vou ver mais do que eu já vejo, entendeu? Eu já faço com provador. Então, para mim, não faz muito sentido. Eu só vejo, tipo, às vezes, a Ritinha experimentando. Ou alguma coisa que eu também já experimentei. Enfim. Então, para mim, não... Até antes eu gostava, até... Antes dela estar grávida. Porque, às vezes, eu queria ver como ficou no corpo dela. E, apesar de a gente não ter o mesmo corpo, obviamente. Porque ela era toda malhada e eu não. As roupas que serviam nela eram roupas que também serviam em mim. Tamanho, sabe? E aí, agora nem com relação ao tamanho resolve muito com relação ao parâmetro, sabe? Então, não vejo provador de ninguém. O que mais que eu assisto? Nina. Eu amo todos os vlogs da Nina. Assisto vlogs da Nina. Nina é sua vlog também. Jéssica Flores. Eu assisto também todos os vlogs dela. Adoro. Mas é isso, gente. Eu, basicamente, gosto de vlog no YouTube. Comprinhas. Então, qualquer uma delas também que fez comprinhas eu gosto. Coisa de organização também, quando tem, gosto. E é isso. Então, por isso que eu também me forço a fazer um pouquinho de vlog. Porque eu amo assistir vlog. Então, eu gosto de fazer vlog também, né? Tipo, eu imagino que vocês também gostem. Ah, é tão legal o vlog. Por mim, eu gravaria todos os vlogs. Mas eu acho que o povo não ia gostar tanto. Bom, eu vou terminar só esse vlog aqui. Faltar dois minutos. E aí eu vou arrumar a cama, que eu ainda não arrumei. E eu vou passar o aspirador. Eu teria algumas outras coisinhas pra fazer, mas vamos ver. Eu tô bem devagar. Bom, a cama tá arrumada, né? Aí agora eu vou passar o aspirador. Esse aspirador, ele é uma bênção. Que ele é sem fio. Maravilhoso. Só que ele... A gente ganhou da minha sogra. Prestem atenção no que eu tô falando. Que depois tem um monte de gente perguntando. Onde você comprou? Eu ganhei da minha sogra, que mora nos Estados Unidos. Tá? Óbvio que é possível vocês comprarem. Mas vocês só vão conseguir encontrar um desse com alguma pessoa que faça serviço de redirecionamento. Tá bom? É esse aqui, ó. Shark. Ele é bem bom. Ó. Aí eu faço assim. É que eu tô com a mão esquerda, peraí. Nossa. Ai. Um rapidinho. Um rapidinho. Ó. Ó, gente. É isso que eu faço na minha casa, tá? Eu não faço muita coisa. Eu basicamente mantenho ela organizada. Que pra mim não é, né? Um grande problema. Passo o aspirador quase todo dia. Um dia sim, um dia não. Depende da quantidade de pelo. Mas é isso, ó. E fica tudo sempre no seu lugar. Tá, meu quarto tá com algumas roupas pra guardar. Eu quero guardar hoje. As roupas que eu usei essa semana, no caso. Bota. Ó, bolsa. Os sapatos eu preciso reorganizar. Porque eu tô com... Não tô usando... Não tava, né? Usando duas prateleiras. E eu resolvi comprar um pouquinho mais de sapatos. Então, acho que eu vou usar mais uma prateleira. Só não vou usar a última. Que a última é ruim mesmo de pegar. Na verdade, eu até uso. Eu coloco só sapato de festa. Tem dois sapatos de festa. Festa mesmo, sabe? Lá. Que aí é só pra festa, né? E, ó. Tudo em seu devido lugar. Né, né, Kim? E aí, com o aspirador passado, fica tudo muito melhor. Pra ser bem sincero. Ó. As coisas ficam sempre no lugar. A cozinha é uma coisa que eu faço sempre. Aqui eu tô com um bando de remédio. Não é que eu tô tomando os remédios. Ficam tudo aqui. É... Isso eu passo todos os dias. Às vezes eu passo duas, três vezes por dia. Que é, além de, né, guardar meio que deixar tudo mais ou menos certo. Ou só lavada. Às vezes eu deixo o louço na pia, tá? Uma coisa que eu não me importo. Hoje é dia de deixar. Porque hoje a gente vai só pegando coisas do iFood. A gente não cozinha. De fim de semana. O fogão não tá impecável. A gente usou pra alguma coisa. E ele tá com umas sujeirinhas. Mas não tá me incomodando. Então eu não limpei. A lixeira eu sempre limpo. Sempre passo um álcool. E eu sempre... É isso que eu faço o tempo todo. Ah, isso daqui, gente, é uma mania minha. Eu deixo secar. Porque molhado eu tenho um pouquinho de noxo. Então eu deixo dar uma secadinha. E depois eu ponho pro lixo, tá? Eu acabei de molhar aqui a pia. Depois eu vou tirar essa pia suja. E aí eu passo pano com álcool em tudo. Praticamente quase toda vez que a gente usa. Então a gente usou aqui. A gente fez café da manhã. E aí terminou. Lavei a louça. Passei álcool no lixo. Passei álcool ali. Passo álcool aqui nessa bancada. Nessa bancada. Na porta do... No microondas se tiver sujo eu passei. A gente usou o air fryer agora de manhã. Que a gente já assou um croissant da Swift. Limpei também. Geladeira também passo. Porque normalmente fica sempre com marca de mão. É tipo dois minutos, entendeu? Pra quem não tem o hábito pode ser que seja loucura minha. Mas eu tô super acostumada. Se for almoçar, sujar alguma coisa aqui. Eu também passo tudo de novo. Provavelmente hoje. Provavelmente hoje não vai acontecer isso. Porque foi o que eu falei. A gente pede alguma coisa pelo iFood. De fim de semana. Eu nunca cozinho, na verdade, né? Mas a gente evita sujar a cozinha. Pra não me dar trabalho. Porque a Rafa cozinha, mas sou eu que limpo. Então de fim de semana a gente normalmente não... Só se tem alguma coisa já pronta. Não é o caso. Se tiver alguma coisa já pronta que sobrou da semana. A gente acaba comendo às vezes no almoço. Não é o caso hoje. Hoje a gente deve pedir alguma coisa. No almoço, de novo, a gente vai sair. Domingo a gente almoça normalmente na minha mãe. Acho que vai rolar. E aí a gente também pede alguma coisa no domingo. Então a gente limitou o iFood. A gente pedia muito o iFood. Porque a gente escolhe as nossas batalhas, entendeu? Eu trabalho, o Rafa trabalha. Eu tenho só faxineira uma vez por mês. Então virou realmente uma pessoa só pra faxinar a casa uma vez por mês. O resto eu dou conta. Então a gente vê o que a gente prefere. E a comida realmente é uma coisa que a gente gosta também, né? Então... Só que a gente tava pedindo muito. Então a gente limitou pra sexta-noite, sábado. Sábado, almoço e janta. E domingo. Então são um, dois, três, quatro iFoods. Basicamente. Às vezes acontece durante a semana. Por exemplo, essa semana eu tava mal, tava triste. Eu tava ficando resfriado, sabe? Eu fiquei bem pra baixo, assim. Porque eu já tô... Foi o que eu falei, né? Eu já tava já duas semanas com dor nas costas. Aí depois dor no corpo de novo. Ficou até resfriado. Nossa, não aguento mais ficar com dor. Aí o Rafael, pra me agradar na terça, ele pediu um pouco. Ele sabe que eu gosto. Então a gente jantou um pouco. Mas é tipo... Excepcionalidades, sabe? Então... Agora eu acho que eu decidi Ficar um pouquinho mais aqui no YouTube Enquanto o Rafael tá trabalhando. Aproveitar esse momento. Porque daqui a pouco ele vai querer almoçar E vai vir aqui pra sala. Ai, eu apertei um negócio aqui, ó. Nunca aperto, mas ele não tava saindo, eu apertei. E... Aí depois em algum momento eu falo Ah, vou guardar roupa. Eu acho que eu vou guardar roupa. Eu quero medir também os guarda-roupas Pra comprar os organizadores. Pra reorganizar o armário. Eu falei aqui? Não falei. Vou falar. Pera aí. Vamos lá, então. Ai, que a luz não vai adiantar não. Tem que ser essa. Eu tenho esse armário aqui Que é meu também, né? De apoio. Só que é umas coisas da casa. Então aqui são coisas meio que da casa. Só que são coisas do nosso casamento Que a gente trouxe... Eu não sei onde enfiar Eu deveria arrumar em algum lugar Pra não ficar guardada aqui. Deixar de... De... Enfeite em algum lugar Mas não arrumei. Aqui fica a minha mala de trabalho Coisas de trabalho meu, tá? Então essa mala em algum momento Eu já usei pra trabalhar Mas ela é muito grande. Eu consegui colocar os meus tecidos Tudo aqui. Aqui tem... Era uma mala também que eu usava Mas aí eu coloco Alguns outros materiais meus Aqui também ficam Alguns materiais que eu tenho Então é meio que meu aqui É... Aqui é do Tommy, basicamente E os nossos ferros Então roupinha de cachorro E a casinha dele Aqui são as minhas roupas De ficar em casa Até uma toalha aqui Não sei porquê Acho que eu fiquei com preguiça De guardar Preciso tirar daqui, inclusive Não é daqui E o meu roupão E aqui são roupas térmicas Aí aqui são roupas de cama Aqui também é coberta e tal E tem esse meu negócio de costura É... Aí aqui ficou minha gaveta de academia Veio pra cá Não sei se vocês ficaram sabendo Meus pijamas Que sempre ficou aqui nesse armário Só que ficava nessa gaveta Aqui fica um monte de trecos Meu kit de costura Aí umas coisas que vieram no casamento Que sobrou Sabe tipo essas coisas Que não sei onde pôr As fitinhas que eu nunca usei No final dos contos Pra fazer barra da calça Máscara Que aí fica também Já fica nesse armário Quando a gente tá saindo Vai pra algum lugar Que precisa usar máscara A gente já pega aqui no meio Já é fácil de pegar E aquelas gavetas aqui De fio Que acho que todo mundo tem, né Fio, eletrônico Enfim Essas coisas Eu tenho um ring light aqui Então É bem aleatório Pode perceber, né E aqui Eu tenho alguns espaços Meio que mal aproveitados Na minha opinião Que é o armário do Rafael Basicamente o armário do Rafael É só isso daqui Na verdade É bem mais mal aproveitado Eu quero jogar fora Esse ventilador O Rafael não quer Ai que homem teimoso Ele já tá meio quebrado Pô, ventilador é um negócio tão barato Queria comprar um mais bonitinho, né Bom, enfim Mal aproveitado também Esse espaço Vamos combinar, né Então o armário do Rafael Tipo isso aqui Com as gavetas E os sapatos Então meio que eu tenho Esse espaço mal aproveitado Esse E esse Essas gavetas também Estão bem mal aproveitadas Tá, ó Essa gaveta Cheio de coisa É só do Rafael Então assim É umas caixinhas de óculos Essas capinhas Que eu nem sei Porque tá aqui Porque é o meu celular Que eu dei pra ele Ele não vai usar essas capinhas Eu não sei porque ele falou pra guardar Enfim Eu não sou muito de ficar guardando Coisa que não usa, tá Mas Tipo isso daqui Pode perceber Que é um gavetão Muito bom Que tá sendo muito mal aproveitado Porque ó A altura Tá vazio praticamente O meu eu ainda uso bastante Tem com essas coisas também Trecos Porta notebook Minhas cartelas Que não ficaram boas Mas sei lá Eu guardo de recordação Porque foi o processo Sabe Umas armações de óculos aqui Capinha de note Tem um negócio de massagem aqui Quando eu tava ruim do meu joelho Porta joia Caixinha do meu relógio Ó Esse aqui é o meu relógio Amazfit Mas ele é super antigo Nem recomendo Tem coisa mais atual Deve ser melhor E aqui é a nossa gaveta De documentos Metade é minha E metade é do Rafael Metade é dos documentos dele Aqui são meus Então Fica fácil de descobrir Essa gaveta aqui Eu nem ligo pra ela Até acho que ela tá bem aproveitada Essa do meio me incomoda E isso daqui Então assim Concordo que isso daqui É facilmente organizado Lá Isso daqui também Mas eu queria colocar Em algum organizador Sabe Pra não soltar É que é roupa de cama, né E aí aqui Misturado com sapato Gente Tem que ficar numa caixa Porque sapato Tem um cheiro Específico De sapato Não sei se vocês me entendem Acho que vocês me entendem, né Então aqui é difícil Colocar roupas Misturado com isso aqui Porque, né Tem uns sapatos aqui no meio Não entendo Quem faz isso daqui Não faz muito sentido Da minha cabeça Tá, galera? Eu acho que um Armário e sapato Tem que ficar separado Mas enfim Só a minha opinião Só a minha opinião Então Pelo menos Isso daqui Eu queria tirar daqui E as duas últimas Gavetas também Colocar em algum organizador Então eu quero medir Isso daqui Pra ver Profundidade Largura Comprar duas caixas Organizadoras Ou três Depende do tamanho Pra poder colocar As coisas que estão Nesse armário Pra cá E me livrar Dessas coisas aqui Tô pensando em colocar Isso daqui também E isso Nas gavetas Que eu também quero tirar Essas coisas da gaveta Então isso daqui Vai ficar indo pra gaveta Essas gavetas minhas Então E também essas coisinhas Do Tommy Também vêm pra alguma gaveta Enfim E na verdade Eu quero Resumo Quero livrar isso daqui Essas Essas Prateleiras saem Com facilidade Eu quero deixar só Essa daqui Tirar essa daqui Que aí eu vou ganhar Um espaço Pra colocar bota Aqui E aqui Bota longa Que eu tenho um pouco De dificuldade pra guardar Primeiro que eu adquiri algumas Né? Bastante Aqui no meu guarda-roupa Eu confesso que eu também não amo Mas foi um jeitinho que eu dei Então as minhas longas ficam aqui E tem duas novas Que estão aqui agora Dentro deste baú Porque eu não tenho onde colocar Aqui eu tenho uns espaços de sapato Foi o que eu falei, né gente? Eu não gosto muito de sapato com roupa Mas Ficou aqui Ainda tá ok Não vou mexer Tá tudo bem Mas elas são média As longas Ficam aqui E agora eu tenho mais duas longas Mais duas não Mais três longas Inclusive Então Eu quero tirar daqui Pra colocar naquele espaço Que eu falei Naquele armário ali E aí aqui Eu quero colocar Eu tive que tirar Algumas jaquetas daqui Porque não couberam, né? É a questão de jaquetas Eu Não tinha muitas, tá? Tipo Bomber Não tenho Muita coisa nova, tá? Isso aqui é novo, novo Tudo isso aqui é novo, gente Agora que eu tô me dando conta Então acho que é uma jaqueta Minha, branca Que é bem antiga Mas é muita coisa nova É... Então Eu não consegui muito substituir, sabe? Eu não era muito a pessoa das jaquetas Bomber E agora estou essa pessoa Então Eu não consegui tirar Pra arrumar espaço Então O que que eu tive que fazer? Tirar minhas jaquetas de poliuretano Essa aqui tá aqui Porque eu usei essa semana E aí eu coloquei Onde ficam os meus casacos Os meus casacos ficam aqui Tá? Olha vocês conhecendo tudo Meus casacos ficam aqui Ah Ficam aqui Né? Eu tirei lá do outro quarto Tem que acompanhar o vlog Pra entender tudo, né? Os vlogs Eu tirei do outro quarto Ficava no outro quarto E trouxe pra cá Aqui eu deixo esses espaços Porque quando a cama A gente guarda pra dormir A gente guarda isso daqui Ali E os travesseiros Ali Isso daqui meio que sobra mesmo E aí eu queria E aí eu acabei colocando as cores As jaquetas de couro aqui Tá vendo? Mas eu não gosto Particularmente Os casacos de frio Eu não me importo de ficar aqui De ficar fora assim Do meu closet Digamos assim Porque eu acho que isso daqui É muito Por temporada Tipo Se não tá muito frio Eu não vou usar Né? Então eu não me importo De ficar fora Mas a jaqueta de couro De PU Eu me incomodo Porque eu consigo usar a jaqueta Mesmo não estando muito frio Né? A jaqueta que está lá no quarto Que eu usei essa semana Que não fez muito frio Eu usei ela Então Me incomoda Eu gosto de ter aqui O máximo Que eu puder Entendeu? Então assim Ter uma coisa Que é muito sazonal Pra lá Não me incomoda Esse armário também Do meu Ele não me incomoda Porque ele sempre foi meu Então eu sempre Dei uma roubadinha Pra lá Tá? Então eu tô pensando Em tirar as botas Por pra lá E aqui Eu acho que vai ficar bom Eu vou colocar Essa jaqueta Ela é oversized Mas eu vou colocar Acho que mais um Desse cabideiro Aqui E aí eu consigo Colocar minhas jaquetas Aqui Entendeu? Então Eu vou É isso que eu quero Fazer no momento Eu quero Tirar as medidas Daquele armário Pra providenciar As caixas E comprar já também No mercado livre E poder conseguir Fazer essa organização Aqui Então Eu ainda quero Guardar minhas roupas Que não tem muita Mas quero guardar Pra não acumular Queria organizar Os meus sapatos Quero fazer Essas medidas Aí das caixas Que eu acho que Eu já vou fazer Porque aí eu já Fico aqui comprando Enquanto eu vejo Alguma coisa no YouTube O que mais? Eu precisava costurar Mas eu tô com zero vontade De costurar Tem umas coisas Que estão pendentes Aí, sabe? Depois eu faço Mas não tô afim Talvez eu faça amanhã E é isso Veremos Já comecei a fazer isso Na verdade Comecei a pensar E eu acho que Eu não preciso De tantas caixas Assim Porque tem coisa Que tá aqui Nesse plástico Então eu coloquei Os hidredons Que estavam separados Eu tinha esse plástico Aqui Porque os que estão aqui Eu guardo os plásticos Então Coube O que tava sem aqui Isso aqui já tava Aqui Eu vou guardar em algum lugar Só vou pegar um pano Pra limpar aqui As prateleiras E aí eu vou colocar Isso daqui Isso daqui já aqui Nessa parte de cima Aí isso daqui tava lá Tipo umas coisas Bem aleatórias Sabe? Onde não tem muito onde guardar Eu acho que eu vou colocar Essas coisas mais soltas Talvez nessa gaveta aqui Vamos ver Já comecei Bom Consegui guardar Esses aqui Na verdade eu vi Que a profundidade É diferente Tem um negócio Que recua pra cá Não entendi Mas enfim Tem Aqui também tem De até medir Então Sobrou esses dois aqui Eu quero tentar o máximo Não usar aqui Porque Não sei quanto Que eu vou conseguir Me livrar disso daqui Então eu quero comprar Pelo menos Organizadoras pra cá E organizadoras Talvez aqui Pra gaveta também Que aí eu quero Isso aqui ficou de fora Já vou botar lá De volta Tava lá em cima Inclusive Mas isso daqui Mas isso daqui também Gente Se pá Consegui colocar aqui Embaixo da cama Então Pode ser que eu transfira Então eu quero comprar Uma caixa organizadora Pra colocar as coisas De costura Meus fios Minhas fiaradas Ela toda O que mais Sobrou aqui Ah As gavetas Só essas duas gavetas Isso aqui Isso aqui eu acho que Eu vou empilhar Em algum canto Lá Mesmo Até pensei em colocar Em algum lugar Aqui de casa Mas nenhum lugar Combina com esse azulzinho Tudo nosso aqui É meio Preto, branco, cinza Enfim Isso daqui vai ficar Nas gavetas Tem que ficar fácil Isso aqui Isso aqui eu pego Todo fim de semana Por tome Mas ó Já esvaziei aqui E Aí preciso na verdade Esvaziar essas duas gavetas Porque aí é o que vai Isso aqui vai ficar Nas gavetas E aí As coisas de costura Enfim Preciso comprar então Caixa organizadora Pra cá Se tudo desse certo Eu ia conseguir colocar As duas gavetas ali Na caixa organizadora E o que tá aqui também Em caixa organizadora Então ainda ia sobrar aqui Essa gaveta também Meio que sobrar né Fui abrir O kit banheiro né Do casamento Todas as coisas estão aqui Algodão Lenço de papel Cotonete curativo Absorvente As balinhas A gente vai fazer um ano De tirar né A mão Eu guardo e esqueço gente Ai olha Tá até um kitzinho Umas Ah o gel Tem que ver se já não venceu Esse gel né Esse gel é bom Pra fazer o penteado lambido Gente Isso aqui é a coisa Mais linda Que desperdício né Menina do céu Que desperdício Tão lindo O que que eu não fiz no preto Porque no meu casamento Não tinha nada preto Ah Droga Droga Ia ter Enfim Um porto Belíssimo Porta joias No caso né As minhas coisas Nem começam a caber Aqui no caso né Mas O máximo que eles podem Combinar um pouquinho Mais no meu quarto né Que meu quarto tem um Um paleto um pouco mais Girly Ele é tão lindo Tenho vontade de Esse aqui eu acho mais bonito Porque o Rzinho Ficou mais aqui na ponta Ó Esse aqui tá meio no meio Ah Perfeccionista né Que você pega nos detalhes Eu gosto mais desse Vou ver se eu pego Algum deles E Faço alguma coisa Vamos ver Aproveitar né Porque isso aqui é o maior espaço Ocupado no armário né Meu Deus Bom Guardei né Deu uma organizada Eu quero colocar Um organizador Aqui com fio Coisa de fio Sabe E um organizador Com essas coisas aqui Talvez coisa de costura também Vamos ver Essa gaveta eu queria que sobrasse né Como eu falei Não sei se será possível Eu acredito que não Mas aí eu vou comprar Alguma caixinha também Vou medir ela aqui Que o interno dela é diferente E vou medir pra Poder aproveitar mais né Porque ganha altura Pelo menos Enfim Mas vai caber tudo Com certeza Vou conseguir Ali tirar as gavetas Eu já dei uma organizada aqui Nossa Coisa Ó Isso aqui tá separado gente Porque isso aqui é o que eu vou começar a trabalhar Tá faltando um tecido só Aí eu vou pedir umas cartelas lá E acho que vai vir o tecido É E aí eu vou vender o meu Então Já tirei Isso daqui tá guardando mesmo Liberar as gavetas Já liberei alguma coisinha Tipo tinha coisa de trabalho O meu eu já tirei algumas coisas daqui Botei na minha Na minha mala Que fica lá em cima Coisa de Exclusivo trabalho mesmo É Aqui tinha uns negócios ainda no casamento Também tirei Joguei um monte de coisa fora Como vocês viram né Tive que Ai Tive que tirar Tô meio emperrada E Já comecei Pelo menos ela me organizando Mas vou comprar os organizadores agora pra terminar Ó Teve Eu trouxe as caixinhas pra cá Porque eu queria muito aproveitar elas Porque elas são boas E esse aqui Interno Ele sai Então dá pra aproveitar como se fosse uma caixinha mesmo Vamos ver Tava pensando em colocar elas aqui embaixo E acho que ia ficar bonitinho né É que meu O meu banheiro é tão titiquinho né galera Que aí fica difícil Aproveitei uma caixinha Ó Caixinha de cotonete Trouxe pra cá Porque eu não tinha onde ficava coisa de cotonete E é isso Nosso almoço super saudável A Fá já tá comendo Estava morrendo de fome Pedimos lanchinho Ah Peguei esse aqui também E a gente vai assistir o último episódio de Ecos Gente Eu fiquei apegada a série Eu gostei Não podia continuar Vim gravar aqui Só porque a luz tá muito melhor do que lá no meu quarto né Eu não sei se eu lavo o cabelo Mas já nessa chuva A gente já cogitei não lavar Não tá ruim Eu lavei sexta-feira acho Então tá tudo sob o controle Ou quinta-noite Quinta-noite acho Tá tudo bem É que amanhã eu vou ter que lavar entendeu Mas eu acho que é melhor também Pra evitar qualquer receio Friagem É Eu lavo a manhã de manhã Bem melhor Manhã de manhã o tempo vai tá bom Porque já tá chovendo Eu O que que eu fiz A gente Vocês viram né A gente foi almoçar Terminamos a nossa série E aí a gente ficou vendo o vlog Da nossa viagem A gente vai viajar em outubro Gente eu só não vou falar Porque vai que Eu vou ficar girando muita expectativa E acontece alguma coisa De vou remarcar A gente nunca sabe né Então quando tiver tudo Mas já tá tudo comprado Passagem comprada É Hospedagem Só precisa A gente só precisa Resolver um pouco a parte Ah não O dinheiro também a Rafa já tá resolvendo Cobrando cartão e tal É isso Aí a gente ficou vendo essas coisas E aí eu já aproveitei Comecei a resolver algumas coisas também Da viagem Que é o que Coisas que eu vou levar né A gente vai pegar Frio Um pouco de frio assim né É Então E eu já falei né Vou viajar com mala de mão Gente viajar com mala de mão É muito fácil Eu já viajei Sete dias No calorzinho assim Vai primavera Quando a gente foi pra Argentina Eu fui com mala de mão Mas agora são Quinze dias E é outono É friozinho Entendeu Então assim É um desafio Viajar com mala de mão É E aí o Rafael Ele quer viajar com mala de mão Daquelas de tecido Eu não tenho nenhuma Então comprei Fiz essa comprinha agora De mala de tecido E uma mala grandona também Uma bolsa assim Tipo minha Grandona Sabe Eu decidi pela bolsa Do que a mochila Que eu preferi Tá Eu sei que tem aquela mochila Maravilhosa da Jéssica Mas Eu optei Pela Pela bolsa Esteticamente vai ficar lindo Ai Eu preciso dizer que foi isso Tá Me peguei pela estética Mas tá tudo bem Porque Qualquer coisa Tem a mala do Rafael também né Ele leva muito menos coisas que eu Mas eu também Tô querendo ser bem Concisa Então qual que é a minha Estratégia né É Eu vou Vou Então eu comprei essas duas bolsas agora E comprei meia calça Porque eu já Eu comprei já Já chegou esse mês Eu já tinha comprado Daquelas mais grossinhas Que parece Transparente Só que eu nunca tinha comprado Aquela bem grossa A peluciada A minha não é Inclusive a minha Já foi dessa Para o melhor Eu tô usando ela ainda Mas ela é furada Porque eu só comprei Dessas muito grossas Então eu fiz comprinha De mais meia Eu comprei Da grossa Da intermediária E da mais fina Que eu gosto de usar aqui né Porque a minha É a mais fina Que ela não tem Ela só é bem grossinha mesmo Ela não é Apeluciada nem nada Porque ela tá furada Então eu repulso ela Que eu gosto bastante Então a minha estratégia Vai ser levar Peças térmicas Então blusa de baixa Térmica justinha Meia calça Porque é uma coisa Que não ocupa muito espaço Na mala né A gente estica ela Não ocupa muito espaço E a minha estratégia Vai ser levar Tipo uns 10 vestidos Gente Basicamente é isso E nos dois lugares A gente vai pra dois lugares né Nos dois lugares A gente vai conseguir Lava roupa Porque a gente pegou Airbnb Então lá tem Tem máquina de lava roupa Achei maravilhoso É Então Vai ser A minha estratégia Vai ser essa Vou levar E vou ter que lavar roupa Na viagem E aí eu tô pensando Em levar uns 10 vestidos Vestido é um negócio Que não é muito grosso Eu sei Mas a ideia é Se proteger com a térmica Joga o vestidinho por cima Eu vou levar uma bota E vou estar com outra A ideia também É levar bota E Casaco Eu vou com um casaco E coloco uma mala Rafael Não sei como Que a gente vai fazer isso Mas assim Na minha cabeça É mais ou menos isso Se sobrar espaço Eu vou colocando mais coisa Talvez eu leve um look Com calça Uma camisa Alguma coisa também Que seja fininho Que caiba Entendeu Na minha mente Eu acho que vai dar Eu não sou a pessoa Que leva muita coisa De skin care Então tipo É um creme Meu creme Vou levar um kitzinho Provavelmente vai chegar Provavelmente vai chegar Final do mês Ou começo de setembro Então pelo menos Já vai estar tudo certo E é isso Eu estou tudo já Já estou aqui assim No esquema Para a viagem Estou ficando cada vez mais animada Ai que eu estou feliz E eu vou trabalhar muito no YouTube Vocês vão acompanhar Se Deus quiser Vai ter uma internet boa Também Eu vou conseguir postar Sempre em tempo real Sem esforço Porque eu sempre posto Tempo real Mas é com muito esforço Chile foi assim Acho que a Argentina também Chile foi pior Eu acho Nem lembro Foi dois para o meu Mas vai ser bem legal Estou muito animada É isso Então eu fiquei fazendo Essas coisas agora Entendeu Então As coisas ainda estão Para arrumar aqui no quarto Vai ficar para amanhã Vocês não vão ver Mas nada que vocês Já não tenham visto Porque a organização Do meu guarda-roupa Já passou aqui Umas mil vezes Vou me maquiar Não vou postar tudo Porque vocês sabem Eu fico eternamente aqui Mas eu também Preciso de falar Que eu comprei Os organizadores Para o guarda-roupa E aí Quando chegar Eu gravo o vlog nesse dia Ou o dia que eu for mexer Que aí Tem um pouco mais de senso De continuidade Eu só quero mostrar Duas coisas Que vai ser logo No começo da maquiagem Então tudo bem Eu comprei esse cremezinho aqui Eu estava passando Esse Pode perceber Que eu usei Estava aqui Eu usei O meu eu gosto da Bepantol Mas ele está caríssimo Aí eu falei Ah Vou comprar do Nive Já fazia um tempo Que eu queria experimentar E aí eu peguei esse aqui R$35 O da Bruna Tavares Para mim Que tem a pele bem seca Não estava sendo legal A pele Estava começando a ficar Tipo com umas Pelinhas já soltando Sabe Eu preciso de um creme Mesmo Benço Teve uma moça Uma seguidora Acho que ela é Maquiadora Ela falou Que esse aqui também é bom Para quem tem pele oleosa Vou ser sincera Eu já tive pele oleosa Tá gente Depois que eu tomei O de Concepcional Enfim Tudo mudou Mas eu já tive pele oleosa Eu não ia gostar De ficar com esse daqui Não Porque ele é grosso Ele é denso Quem sou eu Para falar Ela que é maquiadora Ela falou que é ótimo Como pré-maquiagem Então Eu não usaria Na minha vida Se eu tivesse realmente Quando eu tinha pele oleosa A gente Era um negócio Mais toque seco Eu vi que a gente Consegue perceber Que ele fica bem Hidratante Para mim Ter uma pele seca Eu amei Maravilhoso Aí eu uso esse aqui Quando eu vou me maquiar Com pré-maquiagem No meu dia a dia mesmo E aí ele eu não gosto Porque ele Como tem os meus bichos Quando eu vou dormir Parece que gruda Todos os pelos dele aqui Então eu não uso Aí eu estou usando O da Bruna Tavares Que ele tem um toque seco Então É isso que eu estou fazendo Na verdade Para ser sincero Para a gente trabalhar Na sinceridade galera Eu esqueço quase sempre De passar creme A noite Mas eu faço isso Caberina E uma outra coisa Podia ter ligado E uma outra coisa É Conseguir achar Esse corretivo Gente Só encontrei na Ikezak Eu moro em Santo André Santo André tem Ikezak Tem Ikezak também em São Paulo E eu não sei mais onde Tem Ikezak Mas ela é uma Uma rede de cosméticos Enorme Que vende um monte de coisa Enfim Eu achei ela Peguei a 10 Quem me acompanhou no Instagram Eu gravei o que eu surtei Porque quando a gente olha Por fora Ele é o mais escuro Que eu tenho Mais escuro Só que Por dentro ele não é E Ele é bem Liquidinho Eu não sei se vocês conseguem ver Então teve uma outra seguidora Que comentou E o comentário dela Foi muito pertinente É que ele é bem líquido Ele não é grosso Olha como ele desliza Ele parece uma tinta Gente Só que ele tem alta cobertura Então isso Que realmente É muito bom Eu não tava gostando Mais de passar Corretivo No rosto Tipo Eu tava dando preferência Pras bases Porque a base Eu acho que hidrata mais Corretivo Eu acho que é muito grosso E tal Tipo Seco Pra minha pele Que é Que a seca Não tava muito legal Mesmo hidratando Mas esse aqui Menina Valeu E a cor ficou Perfeito Pra mim Que sou transparente Mas nossa Aqui na hora Eu entrei em pânico E a gente falou Ah não acredito Demorei tanto Pra encontrar Foi barato 35 reais Não é baratíssimo Mas foi barato Mas ó Tem uma coberturinha boa Mas assim Só isso que eu não sou A pessoa com muita olheira Né gente Mas Ele tá bombadíssimo Né O pessoal fala Que ele é maravilhoso Parece com algum Agora eu não vou lembrar Mas parece com algum importado Da Tarte Ai não sei Eu não sou muito Da maquiagem importada Gente Quando eu for pra fora Eu quero ver se eu acho Elf Que é baratex Ai eu quero comprar Alguma coisinha lá Então assim Quando a gente vai no shopping Sem a calça de shopping Sem a calça de shopping Vocês gostam também né Eu vou Com o que que eu vou Ai eu quero colocar Minha roupa nova Que chegou Dessa aí Gente eu adoro Usar uma roupa nova Até porque Eu quando eu vou Bicho uso Só quando ela chega Ai meu Deus Acontece Acontece Com quem trabalha Com isso acontece Né gente Que aí eu tenho Tanta coisa Que eu não consigo Dar muita conta Mas enfim E ai eu quero usar Minha roupa nova Vou mostrar pra vocês Que é um tricô masculino Ai eu vou colocar Uma sainha curtinha E uma bota marrom Que eu comprei Outra Mais curtinha Eu nem usei Já tô achando Que foi um ótimo Investimento Foi um ótimo investimento Eu vou passar um pouquinho Mais aqui Porque eu Apertei Um cravinho Que tava Tipo eu não aperto nada Gente Não tenho esse negócio Mas ele não saia Ai ele me irritou Eu vou te apertar Ai ele saiu Bom Vocês me veem arrumada Que senão vocês sabem Que eu vou ficar aqui Mais 30 minutos Falando com vocês Uma outra coisa Que eu não posso esquecer Que agora a gente não tem Vídeo de favoritos Entendeu Então eu tenho que contar As coisas que eu tô gostando Em algum momento Só anota Essa dupla Galera na internet Se vocês não sabem Tava hypando Essa máscara Da Maybelline Maravilhosa Incrível Eu não gostei Por quê? Ela só aluga Ou Ela só alonga Aluga Ela só alonga E eu gosto Que tá no volume Essa daqui Ela é maravilhosa Eu tô apaixonada nela Eu já comprei Uma prova d'água Porque eu gosto De máscara prova d'água É E Tá escrito Crazy volume Então ela dá Bastante volume E Gosto muito Muito, muito Dela Aí eu pensei Se essa aqui Só alonga Faz sentido Ela chama sky high Como se ela Subisse Essa daqui Da volume Eu falo as duas juntas Uma da volume E a outra da volume E vai ficar perfeito Ficou perfeito Tá Eu vou mostrar pra vocês Vou passar uma camada Vou passar Uma camada dessa Depois eu vou passar Essa Pra vocês verem como fica Ó Uma camada Só uma camada Dessa Rosinha Ó Já fica Mara Eu gosto Muito Dela Tipo Se você tiver Que escolher Só uma Vanela Ela é Maravilhosa Eu gosto Muito E você passa A segunda camada Fica melhor ainda Tá Pode perceber Que eu não tenho Muito problema Com meus cílios Ele não é um cílio ruim Mas ele é um cílio apagado Né Tipo Qualquer coisa Que eu passo Ele pega bem Ele não é Curvado naturalmente Ó Pode perceber Ele não é curvado Naturalmente Mas ele Pega bem a forma Até que acontece Tá certo Agora eu vou passar Outra camada Dessa aqui Pra vocês verem Como fica Olha isso Fica muito bom Ó Tá Tá Então tô apaixonada Nesse combo Então assim Se eu puder indicar Se você puder Comparar Compre os dois Muito bom Esse aqui Se você jogar Joga aí no Google Melhor coisa Que vocês podem fazer Que aí vocês vão fazer A cotação de preço De frete Melhor coisa Tá Esse aqui é Maybelline Sky High E esse é a Essence I Love Extreme Muito bom Vale cada centavo Vou mostrar rapidinho Só porque eu falei Que eu ia mostrar o look Este é o look Que eu estou indo Eu amei Tudo roupa nova Gente A blusa nova Seção masculina A saia Eu nunca tinha usado Né Mas ela é Ligeiramente recente De PU E botinha Igual a que eu tenho Preta marrom Porque eu uso muito A preta E aí peguei a marrom Para mais detalhes Vejam Lux De semana Estamos Prontinhos Tá fresquinho Mas tá tipo Um ventinho gostoso Né Tipo Pra não estar abafado Tô com meu tricô Tô de boa Então o Rafael está assim Ó Calizeta Calçadinho Ouvio tá chegando E eu vou dar E eu vou dar umas Cheiradas dos perfumes Né Que vocês do vlog Aqui já estão sabendo Agora é a fase Do perfume Né amor A fase até acostumou É Cada hora é uma fase Eu tô focada na bolsa Aí depois eu quero Bota Aí depois o que amor Jaqueta Moca si Aí agora é perfume Não Short jeans Não tive Não gosto muito De shorts jeans É Agora é perfume Eu tô com meu perfume novo Ó Da Boticário Tá bom? Bom Tem que passar pela aprovação Do Rafael Porque a gente já Begou feio Por causa do cheiro De creme Gente Vocês não tem noção Então ele vai cheirar Junto comigo Os perfumes hoje Chegamos no shopping É Eu dei a ideia O que é? 189 Ah Nochila É Mas acho que se você procurou Na internet Você acha a coisa melhor No mesmo preço Não E A minha ideia Era comer um lanche Bem loucozinho De cupim Que eu adoro aqui Chama Um restaurante É uma lanchonete da praça Fica na praça de alimentação mesmo Mas Rafael Achou melhor a gente No pecorino E eu Não vou reclamar Porque eu adoro pecorino também Tem a minha bebidinha Que eu amo De tomate Qual que eu não ame? Blood Mary Eu amo Steak tartare Maravilhoso Então assim Também não vou achar ruim Entendeu? E... Só que antes a gente vai passar na Renner Pra cheirar perfume E depois a gente vai lá Comer Já pegamos uma entradinha de polenta Que tá uma delícia Rafael não sabe o que escolher da vida dele Eu já sei que vou beber E já decidi E já até mudei Normalmente eu peço tartare Mas eu vou pedir esse aqui Fileto a la Fiorentina Eu mostro pra vocês Chegou as nossas comidas Mas não chegaram as nossas bebidas Bom, minha comidinha foi essa Carne Risotinho Cervejo E o polpetone do senhor Bonito Minha bebidinha chegou Após a primeira garfada No arroz e na carne Então tá super em tempo É um suco de tomate temperado Ninguém gosta Rafael Não gosta Mas eu adoro Ai que bonito Eu amo É literalmente suco de tomate temperado Eu amo Gente, eu estou emocionada Porque eu já vim várias vezes atrás desse waffle com sorvete E nunca tem Meu marido não tá aqui Rafael tá com piriri Já foi atrás do banheiro Esse é meu marido Parece um pombo Come e já vai no banheiro A gente tá procurando máquina de bichinho A gente veio até aqui em cima no estacionamento Nada, né? Bom É... A gente achou na verdade Mas a gente tá sem dinheiros A gente só tem cartões E aí só chamo uma até agora, né? Que tem cartão Que é aquela que tá na frente americana Mas não tá legal lá os bichinhos Mas a gente vai lá, né? Que é fácil, a gente pega pro Tommy mesmo Tem que destruir Pra ele brincar, então Vamos lá mesmo Bom Viemos nesse daqui mesmo Mas não tem nada de muito legal Vocês podem perceber, né? Os bichinhos não são nada legais Mas o Rafael vai tentar pegar aquele azulzinho Eu tentei, já não vou seguir Já fica o disclaimer aí Tá Eu tentei três Tentei três? Tentei Então vou tentar três A gente veio pra máquina do lado Na verdade eu nem gravei o Rafael Não conseguiu pegar Porque eu consegui a máquina do lado E esse abacatezinho Eu queria levar pro Tommy Lincoln E eu já tentei pegar Eu ajeitei, ele puxou Mas ele não veio Aí agora o Rafael vai tentar Vamos lá Tom, 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 tom Agora vai, hein? O amor tá gravando Vai dar certo Não, esse aqui tá o mais Possível É isso aí Vai É É O princípio é, né? É isso aí Nossa Mas ele é grande A garra não tem quem fechar muito certinho nele Acho que ele é um pouco mais pra frente, não? Acho que sim, né? Acho que sim A garra tá pegando lá no pato Donald do lado Tem que vir um pouquinho mais pra frente Mais pra trás É, acho que aí Mais ou menos Acho que é mais fácil Mais fácil não, né? Mais possível Salve Deus Gente, se o Rafael não conseguir Eu vou tentar de novo Eu vou estar inconformada Que esse abacate Não vai sair daí Eu vou tentar Mentira Fui eu Não vai desistir? Não vai pegar mais? Não vai tentar mais? Gente Isso aqui é a coisa mais idiota do universo Mas a gente se sente assim Tão capaz Parece que eu conquistei um prêmio Ai, eu vou levar um abacatezinho pro meu filho Logo depois que o Rafael tentou Eu falei Eu vou tentar mais três Na primeira eu consegui Ai, que eu tô feliz Depois eu não consegui mais nada O Rafael tá aqui namorando Ai, a menina conseguiu Que ele tava namorando Ai, mas ela nem ficou tão feliz quanto eu Eu sou muito mais legal O Rafael devia ter filmado Eu dou mó pulão Ficou feliz O Rafael falou pra entrar com o negócio escondido Oi, meu amor Nossa, derrubaram as coisas aqui, né? A senhora Nakim subiu na geladeira E pegou já os negócios Ele derruba Ai, tá vendo? Tem um gato, gente É incrível Não, não foge não Lilith, vem Deixa ela dar uma deitada Lilith gosta Ele dá a salsaricada Ai, ó E você, meu filho? Subiu em cima da geladeira, foi? Oi, meu amor Vamos lá Vamos Vamos, ó Ele fica sempre com esse cadê Ele pega pra... O Rafael fala que... Ele pega pra me trazer Você pega pra trazer pra mamãe? Pode dar agora? Olha lá, cadê? Tome Tome, você ganhou um negócio Ó, não, mãe Ó Ó Tome Ó Olha que a mamãe trouxe Não gostou? Gostou? Ó, esse é seu também E a família não consegue pegar esse, por favor Esse é muito... É, você tem que soltar, né, meu filho Ai, desculpa Vai, vai Vai lá Pega Olha, agora ele ligou É, né Porque ele não... Ai, tadinho Eba O problema é que tava na boca dele É, lógico, né Você gostou, meu amor? Do seu abacadinho? Ó, que bonitinho Eu não aguento Estou procurando uma luz Pra finalizar esse vlog Pra vocês Que eu vou me desmontar E aí também a gente já Vai ficar vendo alguma coisa na TV E dormir Gente, no final das contas Um vlog que não tinha muita coisa Virou um vlogão Tem um monte de coisa Eu que luto pra editar Pra ele não ficar tão longo assim Que não vocês me matam Espero que vocês tenham gostado Desse vlog aí De 48 horas Comigo Se vocês gostaram Não esqueçam De deixar o seu like aqui embaixo Que é sempre muito importante Porque são métricas Que eu vejo De verdade São essas métricas Que eu vejo Pra ver se vocês gostam Pra fazer mais, né Então se não assiste Se não dá like Se vocês não comentam Se vocês não gostam É uma coisa que eu vou fazendo menos Ainda mais agora Que ele vai começar a entrar Como vlog Como vídeo extra Porque os provadores São prioridades Então se você gosta Deixa seu like Que é bem importante pra mim Até o próximo vídeo Tchau